Fala rapaziada, eu sou o Brano Mariani, bem-vindos pra mais um vídeo aqui do canal e hoje é o seguinte Hoje nós vamos levar a Lívia na maior loja de chocolates da minha cidade Loja que inclusive eu acho que é até a fábrica de chocolates, tá? Porque lá tem muitos chocolates, vocês não tem noção A loja gigantes, tem uma roda gigante que fica assim ó, com vários chocolates rodando Mano, é muito doido, sério Vocês vão ver, a Lívia também, ela nunca foi Então assim, ao mesmo tempo que a gente vai nessa roda gigante Nessa roda gigante não, nessa loja de chocolates, a gente também vai em outro lugar que ela nunca foi Mas como eu não sei a ordem dos vídeos, qual vai sair primeiro Então eu não vou dar spoiler aqui de onde a gente vai levar, tá? Mas acompanha aí, já deixa o like aí no vídeo Se inscreve no canal se você não for inscrito, porque temos dois vídeos por dia Um meio-dia e umas sete horas da noite pra vocês Então não deixa de se inscrever pra você não perder nenhum vídeo que eu posto aqui pra vocês O canal da Natália também tá aí na descrição Se inscreve lá pra vocês não perderem nada do que ela posta E meu Instagram tá aparecendo aí embaixo também É arroba Brenner, tá? Tô postando várias coisas lá Inclusive tem muita coisa que eu vou gravar lá nessa fábrica de chocolate Em outros lugares lá que a gente vai também Que vão sair só lá no meu Instagram Tá? Então não deixa de me seguir Porque tem coisa que vai vir pro canal e tem coisa que vai só lá pro Instagram Então me segue lá pra você me acompanhar tudo também Então é isso rapaziada, vamos lá agora que ela tá super ansiosa Gente, olha só Vai ali a Lívia, vai lá Ela chegou na loja, olha essa loja, tá a mãe dela, mano Vai Lívia, entra, agora a loja é toda sua Pode escolher o que você quiser Olha isso Lívia, vem cá pra você ver A roda gigante Olha essa roda gigante Ali Lívia, ó De chocolates Olha isso Lívia Caraca Que loja gigantesca, velho E é muito chocolate, vocês não tem noção Todo tipo de chocolate que tem, ó Olha só Qual que você escolhe Lívia? Pode pegar qualquer um que você quiser Ó, tem do Batman, tem do Super Homem Tem da Mulher Maravilha Que é da Mulher Maravilha Que é da Mulher Maravilha Tá, já pegou um da Mulher Maravilha Agora, vem cá, vamos dar uma andada na loja Porque senão você vai pegar só aqui E aí não vai fazer sentido Vou te levar agora no lugar mais legal ainda, tá? Tá bom Vem cá Olha o tanto de guarda-chuva no teto Bonito, né? Vem cá pra você ver Olha Olha Lívia, uma área de criança Mano Cara Ela já vai no... Aqui é a melhor área pra ela Mano, bizarro Olha isso Olha o tamanho disso Nossa Gostou de pegar ainda Esse coelhinho bonitinho Olha esse Tem uma fada Esse é de fada? Esse é de fada, mano Eu quero esse Eu quero esse Mas já, Lívia Esse, sem pensar em nada Vamos ver um negócio, ó Lívia, você vai ter que escolher entre o da fada ou o da Mulher Maravilha Qual que você quer? Ela pensa Fada Fada? Você prefere o da fada do que o da Mulher Maravilha? Então, pera Pra ganhar o da fada Tem que fazer um desafio Você faz? Ó, o desafio que você vai ter que fazer É dar um pulão aqui Mas quando eu falar já Tá bom? Tá bom Então vamos lá Ó, um, dois, três E já Nossa senhora Que pulão foi esse? Eu acho que o pulão pode ser mais legal, não pode não? Pode Ó, se o pulão for mais legal Você vai ganhar o chocolate da fada Vai, dá um pulão, vai Nossa senhora Ganhou, Lívia Ganhou Ganhou o chocolate da fada Pega aí o que você quer Escolhe um aí O que será que você quer? Não Aqui ó, esses são os da fada que você queria O que será que vem? Amor Eu acho que vem fadas, né? É, deve vir fadas, né Lívia? De chocolate ainda, amor Ou esses Mas esse aqui ó É mais legal de fada É Tô fazendo isso por causa do preço, gente Meu Deus do céu Olha esse aqui também Olha essa fada, Lívia Olha esse ovo Olha esse ovo, velho Ela já vai no chocolate Você percebeu, né? Olha aqui Tem também uma pantufa de unicórnio Você já viu a pantufa de unicórnio? É de pôr no pé Vem cá pra você ver outros aqui, ó Vem cá Olha o tanto De negócio que tem aqui Isso aqui, ó É tudo ovo de Páscoa com bonequinho Você gostou? Então vai Escolhe um bombonzinho Lívia Vem cá pra você ver o negócio Vem cá Olha o tanto de bombom que tem aqui Qual que você quer? Escolhe um Olha, ela vai no rosa, amor Vai no rosa? Ela vai pela cor Ela nem sabe que cor que é Chocolate e morango Esse é de morango Você quer ele? Então tá, um de morango Quer mais? Escolhe mais um pra você Olha, esse é mais rosa ainda, mano Você gostou desse? É de quê? Esse aqui é iogurte de morango Você gosta? Gosto Olha, o que é isso, mano? É um coelho? É um coelho Da hora, né? Comei uma bolsinha pra ela Olha, essa bolsinha é pra pegar chocolates? É pra pegar chocolates Delícia Põe essas coisinhas aí Ela já tá com o carrinho de chocolates dela Tá vendo? Tem cheio de chocolates Vem cá, tem mais bombom Vem cá Pra você ver Olha aqui Olha o tanto de bombom que tem aqui Escolhe um pra você Uai, foi no branco agora? Olha você ver Foi no branco? Achei que você ia no... Ah Esse aí é de morango Isso Ela levou um de coco também, amor Ela nem sabe o que é Ah Olivia, você gosta de brigadeiro, ó Vamos ver esse aqui, ó Esse é de brigadeiro De brigadeiro também Importante Não pode faltar O que mais? Um azul também? Não, mas se bem que o azul é de menta Você gosta? Credo Essa cara do... Esse é bom Esse é gostoso Você tá pegando é pra ser, né? Nunca faria isso Nunca Ela dá pra outras pessoas, tá? Eu sei Ah, ela vai dar pra todo mundo, tá vendo? Você tá vendo? Ela tá deixando a gente escolher por isso Isso aí, Lívia Toca aqui Qual que você vai dar pro Matheus? Escolhe um pra ele aí Pensa Qual desses aí? Tem vários Esse O de coco Você viu com ele se ele gosta do de coco? Vai falar assim Matheus, você gosta? Matheus, você gosta? Eu gosto, viu? Muito obrigado Aí, ó, você ganhou o de coco Melhor Parabéns E eu? E a Dinda Você ganhou esse daqui Olha Obrigada Iogurte de morango E eu? Você ganhou Esse daqui Esse? Hum, esse é o que eu queria Ah, mas eu preferi o do Tindo E agora? Esse é meu, já era Vamos ver o que ela vai falar Vamos ver o que ela vai fazer Esse agora é meu, já era Ah, Lívia, mas eu preferi o dele Mas é só meu Ah Porque eu que ganhei Não foi, Lívia, que você me deu? Ah Ó, velho, olha Ah, meu Deus do céu Pronto, ela já tá melhor A Dinda tá melhor E o Brian? O Brian não ganhou nenhum até agora Ó, o que ela vai te dar? Aí sim Ganhou, esse aí Tradicional Boa, tradicional É isso aí, Lívia Agora vamos fazer o seguinte Vamos levar pra casa Pra experimentar todos os bombons? Então Isso Então bora pra lá Rapaziada Chegamos aqui em casa E agora é o seguinte Esse aqui é o da Fada Que ela escolheu Mas a gente vai deixar ele de lado Porque primeiro a gente vai abrir esse aqui, ó Esse aqui É de iogurte de morango Que você escolheu Então, toma, Lívia Pode ficar à vontade Abre e experimenta E conta pra todo mundo O que você achou desse bombom Deixa eu te ajudar Ó, vou te ensinar a abrir Você tem que puxar Pegar aqui E pegar aqui E puxar assim, ó Viu? Agora abre Agora é só abrir Eu já puxei E... Ó Ó Saiu Mostra aqui, Lívia Mostra pra galera Mostra pra galera primeiro Mordeu primeiro Ó Ó Ele veio um iogurte lá dentro Tá vendo? É, um iogurte com chocolate É gostoso? De 0 a 10 Quanto você dá? 10 Ó Coloca aqui pra você comer depois Aí É, pelo visto Ela já deu 10 pra esse Ela deveria ter começado ali num 8 E aí, conforme for comendo os outros Ela vai aumentando a nota ou diminuindo Mas tudo bem 10 significa que eu gostou muito Vamos passar agora pra esse aqui Que é de chocolate e morango Vamos ver se você aprendeu a abrir, vai Puxa de um lado e o outro Isso Aí agora é só abrir Agora tem que achar o lado Aí, ó Achou Puxou Não come ainda Calma Mostra pra galera primeiro Olha aí, galera Esse é o bombom Agora vai, come Mordeu Nossa Mostra o que tinha Ela não chegou até o recheio ainda, tá vendo? Vixe, Maria Morde mais uma vez E... Ué, cadê o recheio? Cadê o recheio? Ela tá no fundo Tá no fundo Vamos chegar até o fundo Vai, morde de novo É, velho Meu bem, o recheio Não tá aqui, não O que aconteceu com o recheio? Ficou lá, será? É, Lívia Eu acho que o recheio desse aí ficou lá na loja A gente deve ter deixado cair Mas tá gostoso, não tá? Tá Nossa, ela tá tão baixinha, gente Deixa eu ver Fica em pé assim, ó Isso Fica em pé aqui no banquinho Que aí é melhor Que aí você consegue A galera consegue te ver melhor Fechou? Então, ó, agora guarda esse Põe aqui dentro Pra você comer mais tarde Que agora A gente vai experimentar Tem problema Você vai comer mais chocolate com a mão Agora a gente vai experimentar O mais gostoso de todos Que é... Deixa ela dar opinião É, na verdade eu não sei Se é o mais gostoso Mas é o mais legal Sim Que é o da fada Ó, vamos ver aqui, ó Como é que abre Tem que empurrar aqui, ó Vai Empurra Empurra de um lado Vai sair do outro Calma, deixa eu fazer o seguinte Só eu seguro aqui E você empurra aqui Vai, empurra Isso Saiu pra fora Peraí Esquecemos da nota do último Ah, é verdade De zero a dez Quanto você dá pra aquele Que você comeu agora? Dez Tudo dez, Lívia? Mesmo sem recheio é dez? Tá, fechou Então tá bom Então agora esse aqui, ó Vou te ajudar a abrir Porque esse aqui é mais complicado, tá? E o que importa é o gosto, né, gente? Não é a porta de água Peraí, será que vem a fada? Nossa, você já viu, meu bem Não tem graça Eu e ela vindo, né, Lília? Vem a fada ou não vem, Lília? Eu acho que vem a fada Será que vem a fada? Olha só, rapaziada Isso é o que vem Assim, são vários bombons Mas, infelizmente, não tem a fada Olha só Mas os bombons devem ter Deve ser do gosto dos bombons Que as fadas comem É verdade? Não deve? Ó, dessa vez eu vou comer um junto com você Porque tem vários Quer também, amor? Eu quero Eu vou guardar pros meninos também Que esse tamanho ainda vão querer comer Vamos experimentar, Lília Abre aí Deixa eu te ajudar a abrir Esse aqui é diferente Pronto Não come ainda Pega ele Ó, eu também peguei A Dinda também pegou Vamos lá Três, dois, um Vai É bom? Ó, dentro Olha ele Sai um caldo de chocolate por dentro, mano Esse eu daria nota 10 Também Qual nota você dá? 10 também 10 também Boa Mas qual foi o seu preferido dos três? Esse aqui que é de morango Esse aqui que não tem recheio Ou esse? Esse Esse foi o que você mais gostou? Da fada? É, rapaziada Eu confesso que desses todos Também O que o Mago Você foi da fada Até porque foi o que eu comi, né? Sim, eu não gosto tanto de morango assim Então eu tenho certeza que eu ia preferir esse Então, rapaziada É o seguinte O vídeo foi basicamente esse Eu espero que vocês tenham curtido Se quiserem que eu traga uma parte dois Levando a Lívia em outro lugar Uma parte três, né? Porque eu já gravei dois vídeos Levando ela em lugares diferentões hoje Não sei que ordem eles vão sair Mas então eu posso fazer a parte três Se vocês deixarem bastante like E se inscreverem no canal Fechou? Então é isso Não deixem de me seguir no Instagram também Que tá aparecendo aí embaixo E é isso, rapaziada Até o próximo vídeo E tchau E tchau